Pessoal, estamos de volta aqui, agora é uma dica muito importante mesmo, tirar dúvidas, agradecer outras e deixar vocês aí que gostam de Quero Mais, eu creio. Então, trabalhei já em hotel, em pousada, há cerca de 10, 18 anos, estou com 25. Nasci, vai, há alguns anos, alguns dias, alguns meses e vou lhe dizer, viu, é, quem está pensando em largar tudo onde mora, para vir para posto de galinha, trabalhar em hotelaria, em pousada. Primeiramente, vamos esclarecer pousada, pousada você vai ser o famoso bombril, vai ser mil e uma utilidades. Você pode ser contratado na recepção, ter na sua carteira recepcionista, aí vai ter que pegar numa vassoura, vai ter que fazer um gim de lombar, vai ter que fazer um copo de pé, vai ter que largar o chão, passar um pano no piso. Eu digo isso porque eu já cavalei já em pousada, tinha muitas delas na minha função, ou seja, eu trabalhava como um auxiliar da mochada e fardo nas pousadas e garçom nos hotéis. E nas pousadas, geralmente, eu tinha muito desvio de função e ainda tem, não vou mentir, mas graças a Deus, né, não preciso de cavalear mais em hotel nem em pousada, Deus me livre. Sobre a hotelaria, ainda é um pouquinho meio complicado, mas é mais de boa do que em pousada. O hotel é a chatice é que é muito chefe. O hotel é o vindo aqui para a renda perdendo. O hotel é, a questão do hotel é que é muito chefe, muita pessoa mandando em você. E eu odeio essa história de, um manda fazer uma coisa, aí chega outro, desmanda, aí depois aquele que primeiro mandou, aí vem querer reclamar. Aí isso ainda dá pra mim não, por isso que eu larguei o hotel, eu larguei a pousada e comecei o canal de outubro. Já pra fugir desse paradoxo, porque o pessoal que trabalha aqui, né, que mora aqui onde eu moro, no Senhor do Olho, depois de mim, com a Serra Bíblia, Campeira, Copi Galinha, o pessoal tem uma visãozinha muito fechada, né, de vida, ou seja, eles querem só trabalhar no hotel, no hotel, no hotel, não pensam em crescer, em empreender, em ter seu negócio rodando no automático. Ou seja, o negócio automático que eu falo assim, né, tipo, é um canal do YouTube, é fazer uns vídeos nas horas vagas, é ter um Instagram, vender os passeios, é trabalhar com marca digital, ter um blog rodando, isso tudo é o quê? Isso tudo é o quê? É a forma de trabalhar e as melhores, né, que querem ou não, na internet, você vende o que você quiser, desde que você use a sua imagem, a sua imaginação, e que tenha força de vontade, né, que nada vai ser fácil. Aí fica a dica aí, né, o pessoal tá me perguntando, vale a pena trabalhar em um hotel, empurrado, então, aquela coisa, vale, venha, diga uma graninha boa, se programe bem, chegar aqui você vai ver o pepino arder, a bucha estourar, e depois você vai dizer, poxa, Alexandre nem me avisou. Aí nas coisas, ela só resumindo, você vai ser mil e uma atividade, vai ser o famoso convívio nos hotéis. Uma pessoa vai mandar se fazer uma coisa, a outra vai me desmandar, aí fica aquele, aquela enchida de saco, né. E não tem questão que aguente. Olha lá, Beethoven aqui, nosso parceiro. Mas é isso aí, valeu, pessoal, tamo junto, chego batendo. Vai ter algum link na descrição do vídeo, vai ter ali o canal da minha mãe, vai ter a página no Facebook, vai ter o meu Instagram, vai ter o horário da maré, vai ter o horário dos ônibus, e tamo junto. Quem quiser vir a porta de galinha, pode vir ali, boa, é, pra morar, né. Sobre a questão dos valores de aluguel, aqui é um doutor, dona Pinto Hotel Marupiara, aqui tem casa de 450 reais, tem casa de 500, tem casa de mil, no centro do porto é a mesma coisa, você acha a casa de 400, acha a casa de 500, tem mil. Porém, é o melhor local ainda pra se morar, pra quem quer trabalhar no porto de galinha, maracaípe, lá é um lugar bem barato, e fica um salto do setor pouco, da palhada de bike. Valeu!